Salve rapaziada, eu sou o Vika do Taberno do Suvika Eu estou aqui fazendo um vídeo essa hora da noite para agradecer o amor do Michael e do Wesley Do projeto do Chaos Man E eu estava aqui, acabei de sair da programação da rádio Yellow Company Fiz o programa hoje E aí de repente eu ia mexer nas capas das lives dessa semana Só atualizar os nomes, enfim E aí eu vejo uma marcação no Instagram do Michael E aí ele me manda ainda, está o marcado lá, Taverna do Suvika E aí eu vejo o Chaos Man, um pedaço do Stalker E atrás um cara com uns machados, velho Aí eu olho, caraca, mano Sabe, o cabelo Quando está cortadinho certinho aqui O cavanhaque Uns machados, aí eu falei, mano, não é possível Esses moleques aprontaram um negócio desse, cara Mano, que amor, velho Que amor, muito obrigado, mano Muito obrigado Por que eu agradeço dessa forma É, porque, sabe Quando criança a gente sempre tem aquele Aquele ideal de ser, se tornar um herói Ser um herói Muita gente acha que isso é impossível na vida real Realmente é um pouco, é bem impossível Ninguém pode voar Ninguém pode ter poderes, enfim Porém Na mente Na escrita No ponto de histórias Isso realmente é muito possível E é muito louco isso aí, né, cara É muito louco isso aí E Cara, eu só tenho que agradecer Mano Eu fiquei feliz pra caramba Pra caramba Com a arte Eu vou colocar a arte pra vocês aí Vocês dão uma olhadinha E vocês vão ver quanto que é show de bola Isso aí Tá Então agora vamos encerrar esse vídeo Com a arte que O pessoal do Caos Band Né O Michael e o Wesley É Fizeram O Sobicão E tá Vários outros torçados ali Tá É um puta apresentão Vocês fizeram um cara De quase 42 anos aí Muito mais do que feliz, né Herói Quem diria Aaaaaah 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 Aaaaaah